No seu primeiro ciclo olímpico, a brasileira Rebeca Andrade abria o seu exercício de solo com um suca rara grupado, com valor de dificuldade E. Ela cumpria dois requisitos deste aparelho com a sua primeira passada, ter um duplo mortal, e ter uma acrobacia com no mínimo, uma pirueta. Atualmente, a campeã olímpica adiciona um mortal esticado pra frente com uma pirueta, antes do suca rara grupado, o que aumenta a sua nota de partida em dois décimos. Dessa forma, ela cumpre ainda outro requisito, ter pelo menos um elemento acrobático pra trás e um pra frente na sua série. A segunda passada da brasileira na época, era uma dupla pirueta e meia em posição esticada, seguida de um mortal esticado pra frente com uma pirueta, com bonificação de dois décimos. Apesar de a Rebeca ter uma execução muito limpa durante as piruetas, ela se lesionou ao realizar essa passada em 2019, o que levou a sua terceira operação no joelho. Desde então, a campeã do mundo retirou essa ligação da sua série, e executa um suca rara esticado na sua segunda passada, que é uma das acrobacias mais difíceis do código feminino, com valor H. A terceira passada da atleta do Flamengo, era um duplo mortal grupado, com valor D, mas atualmente, a Rebeca deu um bom upgrade na sua nota de partida, pois executa um duplo estendido, com valor de dificuldade F. Para finalizar o seu exercício, a Rebeca executava um duplo carpado, com valor de dificuldade D, que é uma das passadas mais populares do solo feminino. Essa foi a única diagonal que não sofreu alterações com o passar dos anos, pois ela mantém até hoje. Qual a sua passada favorita da Rebeca no solo?